O cenário ainda é de destruição. Parte da estrutura de um dos quartos foi derrubada para a entrada dos bombeiros. Em dois dos cômodos não sobrou nada. Cama, roupas, as fotos, tudo foi consumido pelas chamas. A casa da Glaucia pegou fogo no último domingo, depois de um curto circuito na tomada desse quarto aqui. As chamas destruíram tudo desse cômodo, não só desse quarto aqui, mas também desse outro, onde a Glaucia dormia com as três crianças. Felizmente, nem ela, nem as crianças estavam em casa na hora do incêndio. Ela foi comunicada por um vizinho que a casa estava pegando fogo. Como é que foi, Glaucia, chegar e ver sua casa sendo consumida pelas chamas? Foi muito ruim. Nossa, muito horrível. Deu um desespero enorme. Foi péssimo. Você, inclusive, disse que na hora que você viu, você ainda tentou salvar algumas coisas aqui dentro. Isso, eu entrei para pegar a televisão, que eu vi que ela estava inteira, né? Aí os bombeiros não quis deixar, mas eu entrei e peguei. Foi a única coisa que eu salvei, foi a televisão. Olha só como é que ficou a estrutura aqui, ó. As rachaduras profundas também, essa parede foi condenada, inclusive. Então essa parede tem que ser derrubada, construir uma nova. E é isso que você quer, né, Glaucia? Voltar para a sua casa. Com meus filhos, muito mesmo. Agora vai ter que construir, né? Vai ter que fazer tudo de novo. E Deus vai abençoar que eu vou conseguir, né? Que a gente quer muito voltar para casa. Agora você está trabalhando como faxineira, não é um emprego fixo. Ou seja, você não tem uma renda fixa que você pode contar com ela todo mês. Como é que está sendo isso para você manter os cuidados com você e com as suas crianças? Minha mãe que está me ajudando, minha sogra, meus parentes. E agora o que você precisa? O que você quer pedir para as pessoas te ajudarem? De que forma que as pessoas podem te ajudar? Eu vou precisar de material de construção, né? E as prestações que estão atrasadas. Que o pai dos meus filhos morreu, deixou tudo bagunçado. E coisas de casa, tudo. Eu vou precisar de tudo, quem puder me ajudar. O pai dos meninos morreu no ano passado. Esse aqui era um lote que ele tinha comprado. Construiu também com muito custo, muito sacrifício. Tem algumas parcelas em atraso, parcelas de seis anos atrasadas. Ou seja, a dívida aqui desse lote já acumula mais de 20 mil reais. Você precisa também quitar essas dívidas e reconstruir. Você não está preocupada em reconstruir do zero, mas precisa de ajuda, né, Glau? Preciso de muita ajuda. Muita ajuda. A Glaucia e os meninos estão vivendo na casa da mãe dela por enquanto. Eles precisam de tudo. Roupas, materiais de construção para refazer a casa. E também ajuda em dinheiro para conseguir quitar as parcelas atrasadas. Glaucia procura um emprego fixo também. Tudo que foi salvo do incêndio foi colocado no quintal. O fogão, uma cama e o sofá. A faxineira conseguiu impedir que alguns documentos fossem destruídos. Glaucia perdeu o chão. Mas a esperança de dar um lar com conforto e dignidade para os três filhos ainda continua viva. Agora eu preciso de muita ajuda. O que puder me ajudar, eu vou ser muito grata. Deus vai abençoar, vai dar o dobro. Não sei o que eu faço. Nossa, estou desesperada porque olha o jeito que ficou minha casa, né? E eu perdi tudo. Eu não tinha muita coisa, mas o que eu tinha já era muito. Eu não tinha certeza. Amém. Eu já era muito grata.